Foram vários e variados os elogios à Paula Varzim pela forma como conseguiu nos últimos anos melhorar a qualidade das suas praias ao ponto de toda a costa ter bandeiras azuis, símbolos europeus de qualidade. A Praia da Lagoa recebeu a cerimónia oficial e nacional do ISAR da primeira bandeira azul. O Presidente da Câmara, a Resprea, fez as contas de um investimento efetuado na melhoria da qualidade da costa de Pauveira. As pessoas reduzem muito o investimento àquilo que se vê diretamente na zona balnear, mas não. Para que isto fosse possível e para tornar credíveis todo o sistema, nós tivemos que fazer toda a renovação urbana do nosso concelho, instalar rede pública de esgotos em todo o lado, abastecimento de água, tudo isto é que faz com que o sistema seja credível e, portanto, que nós possamos ter confiança na candidatura que fazemos e naquilo que dizemos às pessoas que estamos perante uma zona balnear segura. Naturalmente, há pouco disse isto, o mar é um meio que nós não controlamos, estamos sujeitos a que venha um processo de poluição, a que venha uma baleia, a que venha, enfim, montes de coisas que são dadas à costa, mas temos que estar preparados para dar respostas e para fazer com que as pessoas acreditem que o trabalho que aqui fazemos é um trabalho sério. O símbolo europeu não é atribuído de forma ligeira, sublinhou Margarida Silva da Associação Bandeira Azul. Há quatro grupos de critérios, além da qualidade de água, mais três. Educação ambiental, e eu gostaria muito de chamar a atenção porque esse é o critério de origem de todos estes programas. É a promoção da educação ambiental, o critério sobre a segurança, a garantia de existirem os meios de segurança devidos de acordo com a legislação e não só, e o critério de gestão que tem a ver com a existência de equipamentos adequados, os postos de primeiros socorros, a parte sanitária local, tudo isso. É esse conjunto de critérios que, quando estão cumpridos, permitem asquear a bandeira azul como fizemos aqui. A cerimónia oficial do ISAR da Bandeira Azul, a Câmara Municipal do Povo adicionou diversos divertimentos, alusivos ao Dia Mundial da Criança. Houve também tempo para a Câmara afirmar o protocolo com os delfins da Associação de Nadores de Salvadores da Palma de Varzim e Vila do Conde, presidida por Carlos Ferreira, que explicou o conteúdo desta colaboração. O protocolo tem a ver não só com a disponibilidade das piscinas para o treino dos nadores de salvadores, o projeto ao cabida, todos os meios que são disponibilizados pelo ISN e tripulados pelo Nadores de Salvadores dos delfins, portanto é essencialmente isso, é para colaborar com o salvamento aquático. Já agora diga-se que a Associação Ambientalista Quercus anunciou as praias que classifica como de ouro e a Palma de Varzim nessa lista tem seis escolhas, Paimó, Codixeira, Barranha, Fragosa, Lagoa e Zona Urbana Norte.